Qual a importância da economia solidária para o desenvolvimento do país? Na cidade de Diadema, no ABC Paulista, por exemplo, a capacitação é parte do processo de formação nas cooperativas incubadas da Casa de Economia Solidária, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Sdet, da Prefeitura. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Patti Ferreira, que é a vice-prefeita de Diadema e também Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Secretária Patti Ferreira, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Quero dar um bom dia a você, Cosmo, a você, Ana, a todos em casa. É uma grande satisfação estar aqui e, principalmente, podendo falar da economia solidária, que é um papel muito importante que hoje a gente tem aqui em Diadema pra poder fomentar e dar oportunidade a quem tem que é mais vulnerável, a quem, às vezes, está excluído da renda e do trabalho. E a gente consegue oportunizar isso com nossa secretaria e com todo o programa que a gente tem aqui em Diadema. Então, obrigada pelo convite. Perfeito, secretária. E vamos falar, então, exatamente desse trabalho, processo todo de capacitação pra impulsionar a economia solidária, uma vez que a gente sabe e entende a importância da economia solidária pro desenvolvimento do país. Mas pra que, de fato, isso aconteça, as municipalidades, no caso, as prefeituras, precisam fazer o seu papel, não é? É verdade. Hoje, na realidade, aqui em Diadema, é uma das poucas cidades que tem o IPEPS municipal. Então, a gente tem um centro de incubadora da economia solidária que funciona dentro de Diadema, onde a gente consegue fazer todo tipo de formação, capacitação, conhecimento da Ecosol, pra que a gente possa oportunizar vários grupos pra que possam ser inseridos no mercado de trabalho, pra que possam criar a sua própria renda. Então, a gente tem aqui a economia solidária, a economia criativa. Nós possuímos hoje 18 grupos diretamente incubados dentro da nossa economia solidária, que dialoga com várias áreas, né? Área da beleza, área de alimentos, do artesanato. Nós temos grupos específicos de afroempreendedores, homens e mulheres negras, pra poder fazer um trabalho de artesão, um trabalho de roupas específicas. E com isso, a gente conta com a ajuda de grupos, né? Que são projetos trazidos pela Ecosol, que faz toda a gestão, toda a formação, que ensina essas pessoas a poder ter um plano de negócio, a como se sustentar no mercado, né? Porque a gente ouve muito falar do empreendedorismo, que às vezes inicia e logo a pessoa perde o negócio, ou perde a vontade. Então, a gente acaba criando uma rede aqui de sustentação mesmo, de ajuda, pra que esse empreendedor, ele consiga ter fôlego, pra que ele possa colocar seu negócio adiante em vários aspectos, né? Então, a gente trabalha muito com feiras, com artesanatos, com espaços específicos, pra que essas pessoas possam estar inseridas no mercado, mostrando o seu trabalho, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, a gente tem um grupo incubado aqui de mulheres, que são da área da alimentação. Então, aquela mulher que estava em casa, às vezes, fazendo bolo pra vender, que estava fazendo marmitex pra vender, a gente conseguiu unir elas e dar formação, e com isso elas vão criando associações ou cooperativas, e com isso facilita a compra da mercadoria, pra ela poder colocar na rua, né? Pra poder vender. Então, a gente vem agrupando isso. A área da beleza também, né? Aqui em Diadema, nós somos a APL do Cosméticos. E pra essa APL, nós trouxemos também os prestadores de serviços, que são os cabeleireiros, barbeiros, manicures, e com isso eles também criaram um grupo fortalecido pra poder fazer compras coletivas, pra poder divulgar o seu trabalho em todas as áreas. Então, hoje a gente tem um centro de formação, inclusive, descentralizado na cidade. Então, a gente opera nos quatro cantos da cidade, mostrando o trabalho e ajudando. Então, eles são incubados por quatro anos aqui no nosso centro da Economia Solidária, e a gente dá esse suporte pra eles do começo ao fim, pra que eles possam ter, depois, caminhar com as próprias pernas e, quem sabe, entrar no mercado, inclusive, formal, né? Que hoje eles vêm na informalidade, naquele projeto, mais individual, mas que com o balgar do tempo, ele possa, sim, ter a sua própria rede, a sua própria loja e ser fortalecido de uma forma mais ampla. Então, hoje, esse é o nosso papel aqui em Diadema. E, vice-prefeita, eu gostaria de falar de um projeto, eu diria que me parece que é paralelo, que é o Rango das Quebradas, que é uma iniciativa de desenvolvimento de um aplicativo de entregas de comida, feito pela prefeitura, em parceria, inclusive, com o IEF, Instituto Federal da região. E aí, a minha pergunta sobre, levando em consideração esse aplicativo, quais essas políticas têm também por objetivo retirar pessoas de situação de vulnerabilidade, porque muitas dessas pessoas, às vezes, procuram esses trabalhos empreendedores, vamos dizer assim, que é se cadastrar numa entrega de aplicativo de comida, de mercado, porque não consegue o emprego formal, CLT, mas, de fato, muitas vezes, nessas grandes corporações, o sistema de trabalho não é tão justo assim, né? E aí, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre essa proposta do aplicativo e falar qual é a relação de retirada das pessoas de situação de vulnerabilidade que ele pode ter. Ana, esse é um projeto muito legal, que eu não vejo a hora que ele já esteja na rua funcionando. Nós percebemos, durante a pandemia, a dificuldade que era, primeiro, das pessoas trabalharem, então, vários perderam o emprego, estavam impossibilitados de trabalhar e começaram a fazer entrega de alimentos na rua, né? Então, os moto-entregadores. E a gente percebeu o quanto era difícil, né? E várias vezes foi dito que, às vezes, o entregador está ali com uma pizza atrás dele, né? Para entregar, mas não se alimentou ainda naquele dia. Então, a gente optou em fazer um programa, primeiro, o Diadema, ela sempre teve um estigma lá do passado de uma cidade violenta, com falta de segurança, que, na gestão do Felipe, do nosso prefeito atual hoje, lá atrás, hoje, a quarta gestão dele, ele conseguiu eliminar essa parte da criminalidade, da violência da cidade. Mas que, na cabeça ainda de muitas pessoas, isso ainda existe. Então, a gente tinha um problema muito sério, que, às vezes, as pessoas aqui de Diadema chamavam um Uber ou chamavam um iFood para entregar alguma coisa, e esses entregadores não queriam fazer o serviço porque era Diadema. Então, a gente optou. Então, vamos fazer um aplicativo para que os moradores de Diadema que trabalham como moto-entregadores possam ter esse serviço mais qualificado aqui em Diadema, possa, inclusive, ter um ganho melhor. Porque a gente sabe que esses aplicativos que vêm de fora, na hora que é cobrado do entregador, a taxa que ele tem que devolver para essa empresa é muito alta. Então, às vezes, ele sai com um valor muito baixo. Então, a gente fez uma parceria para poder montar um aplicativo, que é o que está já em vias de fato para a gente entregar, mas que, antes da entrega desse aplicativo, a gente precisava organizar este grupo. Então, a gente deu o nome de Rango das Quebradas, porque são essas pessoas, de fato, que vão entregar os alimentos na quebrada, aqui nas regiões mais periféricas de Diadema. E a gente organizou esse grupo também como uma incubadora, onde tem homens, tem mulheres motociclistas também, para poder entender esse negócio, se organizar como grupo, como associação. Então, eles já criaram a associação, já fizeram todo o pleito deles a nível de regulamento, de regimento interno da associação, com a ajuda da incubadora, com os formadores, do plano de negócio que a gente foi colocando para eles, de abertura de empresa, qual que vai ser o papel de cada um deles dentro dessa associação. E assim que tiver o aplicativo pronto, a gente já vai disponibilizar para eles, então é um aplicativo municipal da Prefeitura de Diadema, que a gente vai disponibilizar para esse grupo, para que ele possa fazer esse trabalho. Então, é como se fosse um iFood, que vai ser o Rango das Quebradas, acho que é um nome muito bacana para a nossa cidade, já que a gente vive num território de muita vulnerabilidade, de muitas famílias em extrema pobreza, mas que a gente quer também receber de uma forma adequada e de uma forma correta o alimento também dentro de casa. Porque às vezes no final de semana, com chuva, a gente quer lá receber uma pizza em casa e acabava não recebendo, porque os aplicativos não queriam chegar em alguns endereços. Então, assim, são pessoas que são da cidade, que conhecem a cidade, então eles vão ser identificados, quem pedir vai saber que está sendo entregue, e aí essa questão da falta da segurança, ela vai ser reduzida, porque as pessoas vão conhecer quem está sendo entregue, às vezes a pessoa que vai receber o alimento em casa, o entregador é vizinho dela ali da comunidade. Então, acho que essa parceria faz com que a gente tenha um apoio da população, um apoio dos entregadores, um apoio do comércio, o comércio vai poder favorecer esses entregadores que são locais daqui, e aí a gente vai fazer com que a economia gire dentro do município. A gente vai parar de entregar essa alta taxa de juros que é cobrado ou de devolução que o motociclista precisa entregar para o aplicativo, e ele vai ficar dentro da cidade, e a gente vai fazer com que a roda da economia, e não só a economia, mas também o desenvolvimento social acaba favorecendo na cidade, que é o que você falou, Ana, da gente trazer a pessoa com maior vulnerabilidade para o mercado do trabalho, e a gente acaba até trabalhando, eu como mulher, não poderia pensar diferente, mulher preta, periférica, eu moro numa comunidade, então, de oportunizar também as mulheres dentro desse projeto, então, a gente está dando mais visibilidade àquela mulher que é mãe solo, que é a rima da família dentro de casa, que cuida da sua família para poder oportunizar, Diadema, ela tem uma característica muito diferente de outras cidades, 50,7% da população de Diadema são mulheres, na sua maioria, são mulheres pretas e afrodescendentes, e também mães solos, então, a gente precisa criar essa oportunidade, ao mesmo tempo que hoje, eu sou espelho para algumas mulheres, como vice-prefeita de uma cidade, secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que na grande maioria são cargos ocupados por homens, e também homens brancos, então, eu acho que esse é o meu papel, de poder fomentar, e que se hoje eu estou aqui, várias outras vão poder vir atrás de mim, e ocuparem espaços importantes, dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro das mesas de negociação, então, isso que a gente quer, poder empoderar, empoderar, e a economia solidária, ela tem esse papel, de empoderar, de levar a mulher, não só a mulher, mas o homem, a poder garantir o seu espaço, a levar o alimento para dentro da sua casa, de uma forma digna, de uma forma que todo mundo quer conquistar, então, acho que é mais ou menos isso. Diante de todo esse contexto que a senhora apresentou, queria lhe perguntar, qual que é a importância do trabalho com o executivo da cidade, com a Câmara dos Vereadores, e aí, aproveitando que a gente, assim, está, no ano que vem, tem eleições municipais, e aí, é um momento em que cada cidadão, cada cidadã pode, novamente, fazer uma escolha do seu representante, tanto o executivo, que são os prefeitos, no caso, e prefeitas, ou no legislativo do município, e aí, eu queria que a senhora falasse disso, qual que é a importância de ter essa ligação dos dois campos de poderes aí, para trabalhar e para outra população? Eu acho que é uma importância que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas, para a população, pelo seguinte, por exemplo, nós aqui em Diadema, o Partido dos Trabalhadores, ele sempre foi muito forte e representativo dentro da nossa cidade, é a quarta gestão do nosso prefeito Felipe, então, é uma pessoa que conhece a cidade, que sabe da necessidade, mas que a gente ficou fora dessa gestão por oito anos, e esses oito anos que a gente ficou fora, foi, assim, um retrocesso muito grande de todas as políticas que já tinham aqui, por exemplo, a economia solidária, durante esse período se acabou todos os projetos, então, é como se a gente tivesse que retomar todo esse processo, o próprio polo do Cosméticos que hoje a gente conseguiu requalificar e dar um novo caminhar para ele aqui na cidade, também, durante um período, ficou um pouco moroso, todas as questões que podiam ser tratadas, então, acho que é muito importante hoje, a gente como morador, como munícipe, como eleitor, a gente saber escolher o nosso candidatos, não só no legislativo, como no executivo, de procurar, de fato, candidatos que tenham pertencimento dentro da cidade, que façam projetos que realmente acompanhem e que integrem, acho que hoje o que a gente precisa é ter essa integração, é ter essa união de todas as áreas, então, essa gestão, que é a gestão do prefeito Felipe, ela tem esse cunho, para você ter uma ideia, nós, lá atrás, na gestão do Felipe também, tínhamos adolescente aprendiz nessa cidade, onde a gente requalificava o jovem, ou ensinava o jovem para o mercado do trabalho, essa ação, esse projeto, ela acabou nesses últimos anos, a gente precisou voltar e colocar novamente esse projeto em pauta, então, a gente precisa saber e votar com sabedoria, hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores fortalecida, infelizmente, só uma mulher hoje, ela é do Legislativo aqui na nossa cidade, a Vereadora Lília, então, a gente precisa apostar em mais mulheres, apostar nessas pessoas que hoje estão trazendo de novo os projetos que foram perdidos numa gestão que desmontou as políticas públicas em várias vertentes aqui na cidade e apostar no que de fato traz a mudança para a cidade, a gente precisa saber votar, a gente precisa saber trazer e continuar com os projetos que de fato acompanham, como é o projeto da economia solidária dentro da cidade, como é a segurança alimentar, a gente veio num movimento que a fome voltou a acontecer no Brasil, então, a gente precisa ter projetos que realmente qualifiquem isso e a gente tire essas pessoas a margem que passam fome, essas pessoas que estão em alta vulnerabilidade morando nas ruas, a gente voltou em várias coisas que no passado a gente tinha perdido e que voltou a acontecer de novo, então, a gente precisa saber votar, a gente precisa entender qual é o papel do poder executivo, a gente precisa ter políticas que o governo federal e o governo estadual abrace junto com o município para que a gente possa crescer, a gente tem aqui o Cosmo e Ana um lema na nossa gestão que é muito importante que eu já disse que é um mantra para mim e eu faço questão de falar ele todos os dias que é ninguém faz nada sozinho, então, a gente precisa unir todas as áreas o governo federal, o governo estadual, os municípios, o poder executivo do município, o legislativo, a população, a sociedade civil para que junto a gente possa caminhar e eu fico muito feliz e grata de participar de uma gestão que ouve a população, aqui a gente tem a participação popular, aqui a gente não faz nada sem antes ir para a rua e ouvir assim, o que aquele território precisa, o que aquele bairro tem de necessidade, então, a gente percebeu, assim, que não é diferente das outras cidades, mas que a segurança e que a educação e a saúde eram pontos primordiais na cidade, então, o que o prefeito fez? Está montando um hospital municipal, a gente está construindo, a gente está saindo da prefeitura, que é a área maior que a gente tem aqui na cidade e vai construir um hospital nessa área, a gente está construindo, já iniciou as obras de um quarteirão da educação, então, é um complexo que vai acompanhar cultura, esporte, lazer e educação, numa região que é a região leste de maior vulnerabilidade social e econômica, então, a gente já está lá com a obra em pleno vapor, a gente conseguiu reestruturar a segurança da cidade com centros de monitoramento, hoje a gente tem mais de 400 câmeras que acompanham toda a cidade e com isso, não é só a sensação de segurança, mas é a segurança de fato, hoje todas as nossas escolas municipais, a gente teve em fevereiro o problema que aconteceu da falta de segurança, todas as nossas escolas elas estão seguras, então é isso, é saber votar, saber colocar de fato pessoas lá dentro que tenham envolvimento com a cidade e que querem fazer uma cidade um país melhor. perfeito, 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 então, conversamos com Pathy Ferreira que é vice-prefeita da cidade de Diadema e também secretária de desenvolvimento econômico e trabalho da cidade, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, eu que agradeço você ao Cosme e todos vocês que estão aí e bora que a gente tem muita coisa para construir e a gente conta com vocês, gratidão pela oportunidade de falar. Abraço. Abraço.